Em algum momento na minha vida eu comecei a focar em coisas maiores, clubes maiores, Europa. E graças a Deus o Grêmio Anápolis me deu a oportunidade de eu vir para a Europa. E com essa oportunidade eu vi que era uma chance única, a chance da minha vida que eu estava esperando. E graças a Deus está dando certo. Foi desde muito novo que a da Ilson Maranhão, de 22 anos, começou por ambicionar ir mais longe no futebol. E foi em Portugal que em junho do ano passado o sonho se tornou realidade. Tive uma pequena passagem, só fiz uma pré-época no Leixões. E aí acabei vindo para o Agro, o Agro também abriu as portas e acreditou no meu trabalho. E eu pude mostrar o meu trabalho aqui no Agro. E para isso não tem faltado oportunidades. Desde que chegou ao Recreio Desportivo de Águeda, que a da Ilson Maranhão tem sido opção em praticamente todos os jogos. Sempre soube da minha capacidade que eu poderia estar no time de titular. Mas sem menos prezar ninguém, sem menos prezar meus companheiros. E graças a Deus eu pude demonstrar isso nos treinos, nas oportunidades que eu tive. Eu sempre tentei dar o meu máximo para que eu pudesse estar ali dentro de campo e ajudar as minhas companheiras. O médio do Agro não tem dúvidas quanto às diferenças entre o futebol português e o futebol brasileiro. É a intensidade. Aqui a gente não pode parar muito para pensar. Se a gente parar muito para pensar, a gente acaba perdendo um lance, perdendo uma dividida, perdendo uma bola. Então tem que estar sempre ligado. E no futebol brasileiro já não é bem assim. Mas agora, é em Portugal, é na Europa, que a da Ilson Maranhão está a escrever mais um capítulo na carreira. E aos 22 anos, o médio brasileiro sabe bem o que quer para o futuro. O meu sonho é chegar onde todos aqueles que praticam futebol de excelência estão, quer na primeira liga, no campeonato espanhol, campeonato inglês. Sei que eu tenho muito ainda a andar, muito ainda a caminhar, mas o meu sonho é chegar um dia na seleção brasileira.